Tá em dúvida onde pegar o seu FIFA 17 ou o seu PES 2017? Dá uma olhadinha no primeiro link da descrição na loja Horizon. A pré-venda já tá rolando lá, fica à vontade pra dar uma conferidinha no primeiro link da descrição. E aí, minhas flor do dia, e aí, cambada do YouTube? Tudo tranquilo, molecada? Vamos aí, né, velho? Mais uma partidinha monstra aqui de Black Ops 3 pra vocês. No que tal, Team Deathmatch? Fiz a minha melhor pontuação no meu primeiro jogo no que tal que eu fiz. Foi ontem que eu lancei o vídeo, eu acho. Dá uma olhadinha aí. Vamos lá, cara. Eu quero 150 likes nesse vídeo pra gente continuar trazendo o code aqui pro canal. E vamos lá, acho que é uma média boa pra vídeos de code, né? Já que os futebol, essas coisas, ainda conseguem sempre mais de 700 likes. Aqui, 150, pra nós começar. Tô jogando, mano, junto com o Dexter, velho. O Dexter tem um canal no YouTube também, se você não conhece, vai lá. Ele tá no outro time ali, ó. E eu nem sabia, nós trombou aqui jogando. Mandei uma mensagem pra ele, ele tá jogando aí, ó. Beleza? Vamos lá, mano. Vamos lá. Ele me achou aí. E vamos jogar contra o Dexter. Espero eu dar uns headshots na cabeça dele. Saudade dos vídeos do Sabotage também. Sabotage sumiu aquele viado. Fazia vídeo de code aí. Sumiu. Acho que parou. E o Dexter, muito sangue bom. Quem não conhece o canal dele, eu recomendo demais, mano. Ele faz code, faz uns rap da hora. O rap dele é muito louco. Olha o cara lá. Aí, já mandei um pra vala. Já mandei um pra caixa prega aqui, moleque. Vamos lá, um. Boa, Nandão. Assistência. Caramba, velho. Joguei muito no episódio passado, velho. Vai. Boa. Boa. Boa, moleque. Nós tá como? Ah, cachorro. Matou eu, né? Crescão, velho. Ah, vai ter volta, cuzão. Vai ter volta. Matou eu, vou pegar. Espera que você será cobrado. Se me matar... Cadê o maluco? Olha o maluco aqui, o boiano. Nossa, velho. O Dexter me matou. Deslike no vídeo dele, me matou. Deixei ele, deixei ele. Eu vou fincar fogo na cara dele agora. Porque eu ver ele derruba ele na 12. Mano, eu nem sabia que o Dexter tava de Xbox One, cara. Pra você ver como eu tô desligadão da galera do code aí. Comecei a jogar futebol. Futebol me deixou fora dos FPS. Toma. Ah, não acredito. Dei só assistência, mano. Que mentira. Era pra mim ter fincado... Era pra mim ter matado o maluco ali. Boa, Nandão. Nossa. Caramba, velho. Caramba. Tá frenet. Tô gostando demais dessa noquetal. Nunca tinha jogado, velho. Minha segunda partida no noquetal é isso aqui. Não conhecia noquetal do Black Ops 3 ainda não. Meu Deus, maluco. Pera aí que eu tô perdido. Tô perdido. Nossa. Drop shot ali. Quase que eu mato o Lask. Quase que eu mato o Lask. Isso aí. Vamos lá. É isso aí. Isso aí. O louco, ó o maluco lá. Não me acerta um tiro, cuzão. Vai. É pouca. Será que eu... Ai. Quem que é esse maluco aqui? Cê é louco. Levou só na fuça, só. Só pra ficar esperto. Vai. Ah, eu não gosto de ficar parado, não, mano. Não gosto de camperar, né? Comigo, não. Nossa, eu tô mal pra caramba, hein. Vamos melhorar. Pera aí. Pera aí. Vamos focar. Vamos ligar o modo alerta aqui do Nandão. Vamos pra cima deles. É pouca. Ué, cadê o maluco? Nossa senhora. Foi o Dexter ainda. Ai, fi. Uma hora eu quero gravar com o Dexter aí, ó. Ajeitar certinho que eu não sei como é que faz pra gravar a voz dele aqui, mano. Caralho, tô morrendo da hora. Eu não sei como é que faz pra gravar a voz dele. Aí, ó. Toma, moleque. Cadê o maluco? Não é respawn aqui, não? Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Nossa, véi. 11 barra 11. Eu tô muito noob, véi. Tô melhorando, hein, molecada. Vale a sua confiança aí. Mano, esse mapa ficou tão colorido, cara, que às vezes você tromba nos malucos e não vê. Ficou muito louco, véi. Você tá trombando, tá tropeçando nos caras e você não tá vendo. Por causa do que ele se esconde no meio da cor, se mistura muito. Nossa, não acredito que eu não matei. Põe dessa aí também. Peraí, cadê o maluco? Subir aqui, vamos pegar ele. Ah, matei, mas morri por um lado de fora que não tinha nada a ver. Nada não, vamos pra cima. Nossa, véi. Que negócio é esse? Que ser humaninho é esse, meu irmão? Eita porra. Olha o Pipoco comendo ali. Jogar uma granada aqui só pra ver o trem ficar feio mesmo. Não gosto de ver o oco, eu gosto de ver... Eu gosto de ver a bagaceira. Boa, moleque. Passei um, passei um. Foi um presuntão aqui já. Ai, tem um na janela lá. Ai, fi, foi pra vala já. Ué, passou um aqui? Achei que tinha passado aqui. Jogar essa granada ali? Só pra ver o mal mesmo? Só pra ver o mal acontecer? Boa, Nandão. Vamos lá, véi. Ai, não, nas costas não. Ah, não, aí covardia. Nas costas não, doutor. Ô, louco. Nossa, errei a porta. Parabéns, Nandão. Parabéns. Acertar a porta é o que é o mais difícil. Caralho. Boa, moleque. Caralho. Boa, Nandão. Boa, Nandão. Tá, fica... Deixa seus inscritos orgulhosos, Nandão. As costas. Nossa, eu vi as costas e morri. Ô, Dexter. Dexter tá com uma tag meio estranha ali. Rola. Bacana, hein. Bacana. Bonito nome. Bonito nome. Uma bicicleta bonita ali também. Eita. Ai, fi, só na cara, só. Ai, fi, outro. Toma. Foi o mais um. Cadê? Quem é o próximo? Ah, nas costas. Imaginei, cara. Imaginei desde o princípio. Foi falha no engano. Isso aí. Vamos lá, Nandão. Cadê o maluco? Cadê o monstro? Nas costas não. Nas costas é covardia. Ah lá, toma. Boa. Bora. Tem mais um ali? Ah, não deu, velho. Ah, não deu. Beleza. Eu tô com o meu especialista. Eu nunca usei esse especialista aqui. Nem quase nenhum essa bagaça. Acho esse bagulho apelão pra caramba. Oi, oi. Pera, vai. Ah, não matei nenhum, cara. Tinha 30 malucos ali. Eu não consegui derrubar um na bala. Ah, acabamos. Perdemos? Não acredito. Perdi, velho. Perdi, meu. Olha o Dex. Olha lá. 28 barras de zé. Eu tô falando. O maluco joga pra caralho. Vai lá, velho. Dá uma olhada no canal dele. É isso aí. Fala que veio pelo canal do Nandulek. É nóis. Vou ficando por aqui, viu? É isso aí. Vou ficando por aqui mesmo. Olha o Dex. Ele ainda fez a final. O bicho é metido pra caralho, hein? Aí. 24 barra 21. Meu Deus. Que partida boa, hein, Nandão? Chega a dar orgulho. É isso aí, velho. Espero que você tenha gostado. É nóis. E eu fui.